Tem três coisas que todo iniciante em copywriting tinha que saber. Então, se você está começando, seja muito bem-vindo ao canal Andréa Gibran. Já faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal, já deixa um like aí, porque esse vídeo sobe nas buscas e ajuda mais gente. Vamos lá para as três coisas que eu quero partir logo para o assunto, porque você precisa aprender isso. A primeira coisa que você precisa sacar é que copy, copy é um negócio muito poderoso. E copy é muito poderoso porque copy é o que faz alguém perceber o valor de um produto ou serviço. Tudo que se vende é um produto, tudo que se vende é um serviço. Ou é produto ou é serviço. Eu tenho aqui um micro-onda velho, isso aí é um produto. Eu podia ser uma loja que vendia um micro-ondas velho. Ou eu posso ser, por exemplo, um pintor. Um pintor vem aqui pintar minha casa, o cara está oferecendo um serviço. Tudo que se vende ou é um produto ou é um serviço. E a importância de copy está no aumento da percepção de valor. Por exemplo, esse micro-ondas aqui você acha que vale quanto? Quanto que vale esse micro-ondas aí? Está meio velhinho, né? E tal, micro-ondas pequeno, mas ele não está muito usado. Você pode comprar tranquilo porque ele vai funcionar, vai cumprir o papel dele. Quanto que vale isso aí, o micro-ondas usado? Sei lá, R$180, R$200, R$250, não sei. É mais de R$300. Sabe o que vai fazer você acreditar e você, não é acreditar, mas você ver mais valor nesse micro-ondas? A copy. A copy que tiver escrita lá do lado do micro-ondas vai fazer com que você entenda que ele vale mais. Quando você vai comprar um produto usado, por exemplo, você fica com várias preocupações, né? Por exemplo, será que, meu, será que já caiu esse negócio? Será que já foi para manutenção? Será que já deu alguma, sei lá, alguma pane elétrica, algum curto, depois foi consertado? Então, um dos elementos da minha copy para te vender o micro-ondas seria, olha, esse micro-ondas sempre esteve no lugarzinho dele, na cozinha, bonitinho. A gente só parou de usar esse micro-ondas porque a gente comprou o maior, porque a família está grande, a família cresceu, nós compramos o maior. E a gente até insistiu em ficar com esse micro-ondas aqui em casa, porque ele é tão legal, a gente se apegou tanto a ele porque ele nunca deu problema nenhum. É da Electrolux, é uma marca boa, mas a gente vai vender porque a gente não vai, de fato, usar. Então, a gente vai vender, mas é com dor no coração, porque o micro-ondas é muito bom, esquenta rápido, sabe? É um negócio... Isso é copy. Tudo isso que eu estou falando pode não ser a coisa mais elaborada do mundo, mas isso é copy e isso faz com que a sua percepção de valor em relação ao micro-ondas suba. É diferente de você colocar assim, ó, micro-ondas usado, valor, 250 reais. Pô, por quê? Ah, eu acho que não vale isso. Então, copy interfere nisso, na percepção de valor do consumidor. Aliás, esse é o exato motivo que faz com que copywriting seja algo tão poderoso. Esse é o exato motivo que faz com que as pessoas, as empresas, até profissionais autônomos, profissionais liberais, estejam procurando cada vez mais. Ou sacar de copy, de repente você é um profissional autônomo, não sei, ou entender de copy para fazer as próprias copies, ou procurar copywriters, contratar copywriters, porque eles estão sacando que não tem como, num mundo onde tem um monte de coisa para vender, na internet o tempo todo, você está no Instagram, cada quatro postagens que você vê, uma postagem é anúncio, é propaganda. Então, num mundo que é desse jeito, a pessoa precisa saber se destacar e por isso copy. Agora, é preciso entender, é preciso estudar. Se você veio aqui porque você, caraca, eu queria mesmo ser copywriter, eu preciso mesmo de copy os meus produtos, vem aqui na descrição, tem o link da minha formação completa, vai lá conhecer, vai dar uma olhada e vai se apropriar desse poder que é copy, porque é o grande poder dos próximos anos, é copy, não tenha dúvida. Segunda coisa que você, como iniciante, tem que saber, aliás, até copywriter mais avançado tinha que se atentar um pouco mais para isso, porque eu vejo cada coisa, que é o seguinte, escrever de maneira comercial, igual todo mundo faz, eu já vou te dar um exemplo disso, mas escrever de maneira muito comercial, cada vez converte menos. As pessoas estão enjoadas já de ver o que ela... Por exemplo, você, você está pesquisando sobre copy, talvez já tenha pesquisado sobre marketing digital, e só por pesquisar por isso, você começou a receber um monte de anúncios. Método único e simples que vai fazer com que você consiga ganhar R$ 5.792,30 por mês, gatilho da especificidade, você usa ali para dizer R$ 5.700,00 e não sei quanto, até os centavos e tal. Então, no começo, isso bombava demais, mas está cada vez menos bombando e convencendo, porque todo mundo faz igual. Quando todo mundo faz igual, o mercado começa a consumir cursos, e não é lá aquelas coisas, o povo começa a perceber que não é legal. Então, está todo mundo ficando enjoado dessa hype, dessa coisa muito... essa promessa exagerada, sem prova, né? De todo mundo escrevendo igual. Conheça o método secreto que faz com que você emagreça 5 quilos por semana. Se você já pesquisou por emagrecimentos, já foi exposto a copies dessa maneira. E não rola. As pessoas não estão respondendo mais tão bem como respondiam antes. Então, você precisa se diferenciar. Você precisa saber, de fato, o copy, saber quais as necessidades humanas estão por trás de uma busca na internet. Não é tão simples como muita gente acha. Muita gente me procura no direct do Instagram e fala A primeira pergunta que eu faço é Você já fez uma formação de copy? Você é copywriter? Ah, não. Que eu andei aprendendo e tal. Queridão, não é um negócio que você aprende na esquina, vem aqui, aplica, dá resultado. Não é dessa forma, não. Talvez tenha sido assim no início do mercado digital no Brasil, no início dos anúncios. Tudo vendia. Acabou esse negócio. Então, agora você precisa saber o que você está fazendo. E sim, você precisa fazer uma formação. E a última coisa que eu quero te falar é o seguinte. O começo da copy é o mais importante. Fixa, você está começando agora? Foca no começo da sua copy. A headline, o título, tem que chamar a atenção. Tem que gerar impacto. E os primeiros parágrafos tem que fazer com que a pessoa continue lendo, continue consumindo aquele conteúdo até que ela chegue ao seu CTA, a sua chamada para a ação. Não é a coisa mais fácil do mundo de fazer, mas é isso que funciona. Entende? É fazer com que a pessoa continue lendo a sua copy. Ou, de repente, você fez uma copy para vídeo, é fazer com que a pessoa continue assistindo vídeo até o fim, interessada e desejosa de ter mais daquilo. E aí vai ser a venda, lógico. Então, resumindo para você, copy é o que faz alguém perceber o valor de um produto ou serviço. Por isso as empresas estão querendo copywriters. Escrever de maneira comercial cada vez convence menos. Vamos parar com esse negócio, vamos parar de imitar os outros e começar a ser original. E, por último, o começo da copy é o mais importante. Se você quer a minha ajuda para se tornar um copywriter muito bom, para conseguir prestar serviço e ganhar muito bem com copy, ou se você quer a minha ajuda para escrever a copy dos seus próprios produtos, para que eles vendam mais, ou serviços também, vem para a formação completa. O link está aí na descrição. Formação completa Métodos de Brand Copy. Tá bom? Te espero lá. No final, vou deixar mais vídeos para você ver, mais vídeos para te ajudar em copywriting. Vamos que vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho